Eu não tô de brincadeira, eu não tô de brincadeira Vem que vem com a sequileira, vem que vem com a sequileira Eu vou te satisfazer de um jeito bem diferente Depois que eu te pegar, não vou sair da sua mente A sequileira é chapa quente, então preste atenção Preste atenção Pode me dar sua sequência de pente, mas quero que aguente meu sentadão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Pode me dar sua sequência de pente, mas quero que aguente meu sentadão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Pode me dar sua sequência de pente, mas quero que aguente meu sentadão Mas tem que ler o banque assim, ó